Salve, salve rapaziada! Bem-vindos ao canal Ri Ferreira e hoje eu quero trazer aqui pra você que tá querendo encontrar aí, né, aquelas overlays, né, de status aí pra te auxiliar na corrida, tá tendo dificuldade em encontrar algum aí que seja gratuito e eficiente, então quero apresentar aqui pra vocês um dos melhores overlays, se não o melhor, que é da Racelab, galera, tá? Ah, ele é uma, o overlay que ela é gratuita, né, porém com algumas funções ali também, né, pagas, tá? Você pode assinar ele e eu vou mostrar aqui pra vocês, né, um pouquinho aí dessa ferramenta, né, como você configurar e tá utilizando aí tanto no Air Racing, Aceto Corsa Competizione e Fórmula 1, ok? O fundamental, ela tá mais completa pro Air Racing, tá? O Aceto Corsa Competizione e Fórmula 1 estão em modo desenvolvimento, mas já tá bem legal pra ser utilizado e com certeza vai ficar bem completinho, igual as funções do Air Racing também aí futuramente, beleza? Então vamos lá, estamos aqui no site oficial da Racelab, link do site tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra você fazer o download, tá? Então vocês podem clicar aqui pra fazer o download, simplesão, né, aquele download de sempre, baixa, avançar, avançar, conclui a instalação bonitinha aí, tá? Ele vai ficar instalado no seu computador, depois de instalado vai ter um ícone aí na área de trabalho, né, já deixei aqui até, né, no meu fixado aqui, né, na minha barra de tarefas, né? O Racelab apps aqui, ó, a gente vai tá abrindo, ele já até tá pré-configurado aqui, eu vou até fazer do zero, eu vou entrar rapidamente aqui, deixa eu fechar algumas coisas que eu já fiz, né, na ferramenta e vou abrir novamente aqui pra vocês conhecerem melhor, ó, vamos lá, fechei aqui, vou abrir de novo, ele vai vir padrãozão assim, né? Vai abrir aí bonitão, não vai abrir nenhuma overlay que eu já tinha deixado pré-configurado pra abrir automaticamente Então aqui vocês podem ver, ó, ele vai ter aqui tanto pro iRacing, Fórmula 1, né, vai ter avisando aqui que tá no modo beta e tudo mais, e a Seto Corsa Competizione, ok? Você também pode tá sendo assinante aí mensal, né, adquirindo o Pro, você é o grátis aqui, e aqui a assinatura 3,90€, tá galera? Esse aqui o valor é em euro, mensal, ou você pode também assinar o anual aí com 39,90, né, euros Tem algumas funções legais aí, vale a pena tá assinando? Se você é um jogador assíduo, joga direto, né, até gosta aí de fazer algumas, né, joga mais até de modo competitivo, talvez Eu aconselho, tá, você tá assinando aí, né, tem algumas funções, você consegue ir pra definir alguns layouts aqui pra deixar pronto Alguns layouts pra qualify, outros pra corrida, enfim, um layout já pronto pra um carro, outro pra outro Fica bem legal, fica bem mais automatizado, aí só que esses tipos de funções aí que são pagas, beleza? Então, vou começar explicando aqui do Erasing pra vocês, ó, a gente vai abrir aqui o Erasing Esse painel aqui nada mais é do que ele vai puxar os status lá, né, do seu perfil do Erasing Vai mostrar aqui pra você também, né, que nem aqui, ó, tô com 100 corridas no road, 10 vitórias em primeiro lugar, 45 top 5 E assim vai Sobreposições, aqui que importa, galera? Aqui vai ser a primeira sobreposições, ó, ela vai ter relativo, colocações, colocações H, né, diversos outros aqui E esses que estão aqui embaixo, ó, cara a cara com esses diamantezinhos, né, tudo que vocês virem aqui de opções com a diamante do lado Quer dizer que são as funções pra quem é assinante, beleza? Se você tá assinando, tá usando ele de forma gratuita assim como eu, essas funções aqui não vai funcionar, beleza? Então, ó, a gente vai ter aqui o relativo que é um dos principais, né, na minha opinião Onde a gente vai tá vendo aqui a nossa posição, né, a posição real, né, por exemplo Se quem tá na sua frente, o próximo carro que tá à frente é um retardatário Ou realmente é o cara, se você tá em quinto, por exemplo, se é o quarto que tá na frente, né Enfim, então ele te avisa realmente, né, é um placar em tempo real, né, mostrando realmente o carro que tá à frente de você e assim por diante Tá, então esse é um dos mais utilizados, né, ele também tem as funções aqui de mostrar tempo parcial, né, melhor volta de cada piloto Também tá mostrando aqui as carteiras, né, de cada um, o safety de cada um, o i-rate de cada um, né Quanto ele tá ganhando naquele momento na corrida ali, né, na posição que ele estava ou perdendo e assim por diante, tá Então a gente vai, ó, a partir do momento que você clica aqui em relativo, vai ter aqui, ó, em geral, informações de stream, tá Pra você também tá jogando aí, né, no seu OBS ou outro programa de stream, tá Pra você jogar as overlays pra que quem assista também consiga ver, tá Se você só deixar pré-configurado pra jogo, mesmo que você streame a sua tela aí Dependendo da forma que você está streamando ou gravando, né, no seu programa as overlays não vai aparecer pra quem assiste, beleza Então, isso aqui é uma explicação que eu posso até fazer pra quem tiver dúvidas, né, de como streamar utilizando Se você tiver dúvida de como utilizar o Racelab pra stream, comenta aí embaixo, né, que aí, quem sabe, aí a gente pode estar trazendo um tutorial, beleza Então, enfim, galera, aqui a gente faz as configurações, a fonte, né, pra mudar a fonte a gente já vê aqui que é só capção pro Peso, tamanho do piloto, né, tamanho do nome do piloto, né, que a gente aumenta lá ou diminui, ó, tá vendo Os nomes, né, vou deixar padronizado aqui, do jeito que eu já tô usando A escala, né, pra ver o tamanho da tela Enfim, galera, tem bastante opções aqui, ó, widgets Informações do piloto, tá Eu não vou ficar explicando detalhadamente aqui, porque é coisa que você pode ir fuçando aí É bem fácil, né, você vê aqui na tela, qualquer alteração que você faz já vai mudando aqui Tá, então, classificações de piloto Enfim, você pode fazer toda a sua configuração aí de acordo com o seu gosto Ele já vai pré-visualizar aqui pra você na tela, né, como tá mostrando E eu vou mostrar daqui a pouquinho já, né, o essencial, né, como executar isso, né, no seu Erase aí Ou no Aceto Corsa ou Fórmula 1, beleza Só vou mostrar aqui as outras opções, ó, tem as colocações, né, que realmente aqui não vai mostrar retardatário, né Vai só mostrar, né, realmente as colocações, né, em tempo real, né Não necessariamente mostrando quem tá à frente de quem Se tem algum retardatário aqui no meio do caminho Enfim, colocações H, calculadora de combustível, né Bem interessante, né, de acordo aí com o mapa que você vai... mapa, né Com o circuito, né, que você vai estar e tudo mais Você consegue fazer um cálculo de combustível, né, ele vai te dar aqui Enfim, boostbox, bandeiras, né, pra você ver na tela, né Bandeira verde quando tiver em vermelha Painel avançado, radar, que é um dos que eu uso também, né, no Erasing, por exemplo Ele não tem esse radarzinho que é parecido com aquele do Aceto Corsa Competizione Que ajuda muito, né, pra quem joga na TV, né, não utiliza Oculus Quest, né, por exemplo Eu utilizo em algumas corridas, né Mas enfim, esse é um radar bem interessante Parecido com o do Aceto Corsa Competizione pra quem usa, né E é disponibilizado aí na Erasing que ele não, né Não, não, não proporciona, né Não tem essa opção no jogo, né Enfim, então é isso, pessoal Tá, a mesma coisa vai ser pro Fórmula 1, ó Vocês vão entrar aqui, sobre posições Né, vai fazer as suas configurações, tá Vou voltar lá pro Erasing e vou explicar aqui, ó O layout, isso é aquilo que eu falei, ó Você pode fazer aqui um novo layout E escolher aqui, ó Vamos colocar em entrar, por exemplo Aí você vai configurar o que que você quer na sua tela pra Qualify Ou o que você quer pra corrida Ou o que que você quer que apareça na sua tela Quando você tiver com determinado carro E assim por diante Só não vou me perguntar mais também, tá Porque é uma função paga, né Nem eu tenho aqui pra tá configurando e fazendo executar pra vocês verem, tá Mas é bem simples, ok Séries é só pra gente realmente ver, né As séries que estão rolando, né Ele puxa lá do menu do Erasing pra gente ver o que tá rolando Stream Pra você tá aplicando o seu chat, né Ele funciona com o chat da Twitch, tá Se você quiser ver o chat, né Do seu stream, do que a galera tá conversando ali Durante o jogo, você consegue configurar aqui, tá Você coloca suas informações de stream da Twitch E aí você consegue ver ali nessa telinha preta Que você posiciona, né Em determinado canto aí da sua tela O que a galera do chat lá tá comentando Então você consegue correr E interagir com a galera do chat da Twitch Por enquanto, né Enquanto joga, beleza Sem necessariamente estar utilizando alguma outra tela auxiliar Pra você ficar acompanhando o chat, beleza Então é isso, né Assinatura Suporte geral, né Você aqui, ó Tem todo um tutorial Se você for em suporte Ele vai te mostrar os primeiros passos Como usar sobreposições Como eu posso atualizar o app Enfim Todo um tutorial e de todas as funções aí De forma bem simples Você consegue entender facilmente também, tá E é isso Então vou só agora mostrar pra vocês Como funciona, tá Vamos aqui em sobreposições, por exemplo Aqui já vai ter, né As pré-configurações, né Que eu expliquei agora Você já vai montar aí De acordo com o seu gosto Bonitinho Definiu Ficou legal Aí você já pode fazer isso aqui, ó Sobreposição A partir do momento que você clica aqui Ele já vai abrir uma sobreposição Não vai mostrar nada Enquanto você não tiver com o jogo aberto Você não vê Mas ela já vai funcionar Quando você abrir, ok Eu também coloco aqui, ó Abrir automaticamente Porque toda vez que eu abri o Race Lab Tanto essa overlay Que eu uso a overlay relativo E radar Essas eu uso em todas as corridas Então eu já pré-defino elas Pra toda vez que eu abrir o Race Lab Elas já abrirem automaticamente também Porque quando eu entrar na corrida Elas já vão abrir Eu preciso toda vez entrar aqui Selecionar relativo e abrir janela E depois ir lá em radar e abrir janela, beleza Então aqui é pra você já definir Quais você sempre usa com frequência E põe ela pra abrir automaticamente Pode utilizar essa função sem problemas Porque, né Como eu falei Enquanto o jogo não tá aberto Você só vai ver a janelinha aqui Mas ela não vai ter nada na tela Então não vai te atrapalhar Em nada do que você esteja fazendo Em nada de trabalho, beleza Então essa é a função Apenas um detalhe Que eu quero mostrar aqui pra vocês Aqui o Race Lab Ele tem a função de VR Só que de momento Pra alguns óculos, né Pra maioria, né No meu caso aqui Que eu utilizo o Quest 2 Não está funcionável, tá Não estão funcionando Então, de momento Não adianta fazer os testes aqui Realmente já testei Entrei nos grupos, né No Reddit Não está funcionando de momento Porém eu acredito que em breve Eles vão atualizar já Pra ficar, né Funcionável aí Com vários modelos de VR, beleza Assim que liberar Eu vou trazer um tutorial De como configurar pra VR Porque também deve ser bem legal Utilizar, né No VR aí Conseguir ver essas overlays aí Pra te ajudar também ali, né A tanto jogar Quanto interagir aí Pra quem faz stream, beleza Então É isso, tá A gente já colocou aqui Pra abrir a janela Abrir automaticamente, né Como eu expliquei Pra sempre abrir Assim que você abrir o Race Lab E agora a gente aqui Vai pra uma corrida Vou pegar uma corrida qualquer aqui Vamos dar um test drive Aqui no iRacing Vamos esperar carregar aqui Deixa eu entrar aqui novamente Deixa eu ver se tem mais alguma função interessante Que eu possa estar explicando Mas acredito que não É isso mesmo É layout, né Depois as configurações aqui Pra redefinir tudo, né Se você já tiver feito alguma configuração lá Em algum overlay aqui Ele vai redefinir tudo E é isso Vamos voltar aqui em painel Sobre posições Vamos esperar o jogo lá Tá carregando já Deixa eu ver aqui Ó, já está lá Relativo, né Que eu pedi pra abrir Vamos colocar o radar também Vamos colocar pra abrir Já vou também deixar aqui Abrir automaticamente Que é o jeito que eu já utilizava antes Aqui também, ó Deixa eu ver aqui Isso, aqui ó Nas configurações de app, tá Aqui embaixo Você consegue Colocar as teclas de atalho, né Pra alternar pra VR Aqui, ó Mostrar, ocultar sobreposições e layouts Às vezes você quer ocultar E depois trazer de volta Então tem vários botões ali Deixa eu voltar aqui rapidamente Vários comandos Que você consegue aí Colocar aí tanto no seu teclado Ou até no próprio joystick do volante Tá, ele reconhece E dá pra você já deixar pré-configurado aí Algumas teclas de atalho, beleza Então vamos lá Já abriu lá a corrida Deixar minimizado aqui Pode ver que enquanto não entra realmente Na tela de jogo Ele ainda também não mostrou overlay pra mim Tá, então Deixa eu até ver como é que está mostrando aqui Pra vocês no programa Ah não, beleza Vai mostrar, vai aparecer Vamos entrar aqui em teste Ele vai carregar Olha que legal Já carregou ali em cima pra mim No canto superior esquerdo Eu acredito que vocês também estejam vendo aí Deixa eu só ver rapidamente aqui Então sim, boa Então é isso Já tem aqui É claro que só está o meu nome aqui Porque eu estou num teste Não tem nenhum outro carro no servidor Então aqui estaria aparecendo Na minha configuração Está mais 5 oponentes Você pode colocar até 10, 15 ou mais Está vendo todo mundo ali É claro que vai ficando muito grande Esse overlay Às vezes pode incomodar O pessoal que está assistindo Ou até você mesmo que está jogando Beleza Então aqui está a minha overlay relativa Aqui carregada E aqui bem clarinha Eu deixei também Para ela ficar um pouco transparente Para não atrapalhar muito A overlay de radar Você pode ver que está em cinzinha aqui Então é isso galera É bem simples de estar utilizando Se eu sair da corrida aqui Vamos voltar aqui para o menu Ele já automaticamente some da tela também Então não vai te atrapalhar Enquanto você realmente não for utilizar Ele já sai Então é bem legal galera Recomendo Eu já baixei algumas outras overlays As que eu encontrei gratuitas Tem muitas poucas funções E a grande maioria era só para a Race Aqui você já tem a vantagem De ela funcionar para a VR Embora que no momento não esteja funcionando Pode ser que para o óculos mais antigo Alguns modelos mais antigos Ela esteja funcionando Mas eu não sei dizer Porque não é o meu caso Mas eu tenho certeza que em breve Já vai solucionar esse probleminha Então como eu falei É uma overlay completa Com várias funções Já com 3 jogos disponíveis Também para você utilizar ela E também tem a vantagem do VR Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Vamos voltar aqui para o nosso Race Lab Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida que vocês tiverem Comenta aí embaixo na descrição Que eu vou estar lendo aí E ajudo vocês Beleza? Então valeu Vou ficando por aqui Até a próxima